É isso aí gente, tudo que a gente pedir, tudo que a gente fizer, qualquer sacrifício que a gente fizer aqui, por Deus, é tão pouco o que ele faz pela gente, entendeu? Então essa música também é muito fácil, os acordes são muito fáceis, tudo aqui, não precisa de vir pra cá, eu vou botar na maneira mais fácil, ó, não importa quem você é, do Marquinho também, não importa o que você é, não importa o que você fez, mi menor, olha só, Jesus conhece o seu interior também, quantas vezes você caiu tentando acertar, mi menor, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar, não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite, ele apaga o seu passado e não desiste de você, ele não desiste de você e se importa com você, ele compreende seu caminhar, nunca viu um amor tão grande assim, ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende não importa quem você é, não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu império também Quantas vezes você caiu tentando acertar Mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite ele apaga o seu passado E não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar A minha amor tão grande assim Ele não desiste 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 Muito fácil Ele não desiste Ele não desiste Ele não desiste Ele não desiste Ele não desiste, ele não desiste, ele se importa, aí vai pra aqui ó, toma, nunca vi um amor tão grande assim, e você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar, nunca vi um amor tão grande assim, ele não desiste. Ele não desiste, ele não desiste, ele não desiste, ele não desiste, quando eu estou triste, essas músicas é um remédio pra mim. Entendeu gente, essa música é maravilhosa, esse hino eu acho muito bonito, as coisas de Deus eu acho bonito, eu sou um pecador, mas eu adoro, eu adoro, eu não falo que eu adoro as coisas do mundo, eu adoro as coisas de Deus, eu gosto das coisas do mundo, mas adorar a Deus, que é maravilhoso e que abençoe a todos vocês. Valeu, obrigado.